Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como gerar um modelo 3D no ArcGIS ou uma maquetinha eletrônica. Para fazer isso tem que usar o programa ArcCine. Você vem aqui no Windows e digita Arc, esse carinha aqui é o ArcCine. A primeira coisa você tem que digitar um modelo digital de elevação ou uma base Tine. Então eu tenho aqui um modelo digital de elevação, está vendo aqui? E aí ele tem a cota, da cota mais baixa até mais alta. Se você quiser colocar um exagero vertical, você vem aqui em propriedades, base rate, desculpa, você vem aqui em Cine, propriedades, exagero vertical, você coloca 3, o tanto que você quer e dá um aplicar, tá? Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar agora a imagem, a imagem aérea, tem também a imagem aérea, adicionar, pode ver que ela tem aqui os pixels no data, não tem problema. Eu venho aqui, aqui ó, propriedades, vem aqui em Base Rates e relaciona aqui no Float ou no Stage Surface, né? Você coloca aqui no MDE, dá um aplicar, automaticamente ele já faz o recorte, tá vendo? Olha que interessante, ó, desabilita aqui, né? Ó, já consigo ver aqui, ó, isso aqui é a bacia hidrográfica do rio Cotia, aqui a área de montante, né? A parte mais alta da bacia e aqui, se a gente for ver aqui, ó, aqui é o exultório da bacia, tá? Aqui ó, esse pontinho aqui. Bem, vamos agora adicionar o, a hidrografia, os rios. Eu venho aqui de novo, hidrografia, ó, adicionou, tá vendo que ele tá aqui embaixo, né? Ó, eu vou clicar nesse botão aqui do navegação, ó, clico aqui, ó, coloco River, 3, pra deixar grosso, e aí de novo eu venho aqui, ó, coloco propriedades, base rate e relaciono com o modelo total de elevação. Aí ele vai ficar aqui em cima, olha que interessante, né? Aí vamos salvar o projeto, file, salvar como, reparem que o formato do 3D no ArcGIS é o SXD, né? O 2D, o mapa normal no ArcMap, é MXD, que é SXD. Então eu vou salvar como projeto, já tinha um aqui, vou salvar em cima, beleza. Beleza. Agora, o que que você pode fazer? Você pode criar o mais interessante, né? Uma animação. Então a gente vai vir aqui, ó, você clica com o botão direito aqui, ó, habilita a animação, tá? E clica, vai aparecer essa barrinha. Você vem aqui, ó, e clica Open, tá? Open. Aí aqui, ó, clica no botão aqui de navegação, e aí como é que você vai fazer? Você vai clicar no botão de gravar, record. Então aqui você pode girar, pode aproximar, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, né? Ó. Aqui é que a resolução não tá muito boa, né? Mas você pode tirar aqui a bacia, né? Ó, tô girando ela, né? Girando aqui. E aí você, pra terminar, você clica aqui de novo, tá? Ficou preto. Se você clicar aqui no botão Play, ó, ele vai mostrar, né? Toda a órbita, que é a animação, né? Então essa animação, ela tá salva de forma temporária. A gente pode ver aqui, ó, rolando aqui, né? O prosseguimento, o andamento. Então eu vou fechar, tá? Aí aqui, ó, eu clico aqui de novo, pra você clicar aqui no stop. Se eu clicar em gravar, ele vai salvar uma animação em cima. Vai gravar uma animação em cima. Então eu venho aqui em animação, ó. Eu venho aqui, ó, em salvar animação. Tá vendo aqui, ó? Animação. Então aqui, o formato da animação é o formato ASA, né? A-S-A. Então aqui eu vou salvar como 1. Tá? Ó, em cima, beleza. Aí vamos supor que eu, você pode limpar, ó, limpei, né? Se eu clicar aqui de novo no botão, ó, não tem nada, né? Você pode carregar a animação, ó. Load. Ó, carrega. Aí eu venho a animação aqui, ó. Clicando no botão Play, ele vai tá salvo. Então você pode salvar quantas animações você quiser, tá? Agora o mais interessante é o que? A gente pode vir aqui, ó. Vamos clicar aqui no... Pra parar, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui em File, Export Scene 2D, tá? Então aqui você vai gerar uma imagem, uma figura da tela, né? Você também pode bater um print pra colocar numa apresentação. Aqui você pode salvar aqui, ó. Colocar Resolução, tá? Então eu vou salvar aqui como Figura 1. Tá bom? Ó, ele vai demorar um pouquinho. E aí, depois o que a gente pode fazer? Ó, salvou. Eu venho aqui na pasta Downloads. Ó, Figura 1. Tá aqui, ó. Vamos abrir. Ó. Aí você insere no seu PowerPoint, onde você quiser. E o mais interessante, né? Você pode exportar o vídeo. Então eu venho aqui em Animação, Exportar na animação. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui, ó, Ave. Formato Ave, né? Se você colocar Sequential Imagens, você vai salvar os frames, né? As centenas de imagens que tem no vídeo, tá? Ou não é meu caso. Quero salvar aqui o vídeo. Opções. Você pode escolher aqui algumas opções, tá? É, eu vou dar um OK e vou salvar como projeto. Vou exportar. Ó, Compactador. Aqui você tem as opções de compactador, qualidade da compressão, né? Ó, quadro principal a cada 20 frames. O ideal é 30, mas eu vou deixar 20 mesmo. Ó, Configurar, né? Ok. Então, eu dou um OK e aí o que vai acontecer, ó? Ele vai exportar, tá? Ó, tá exportando. Aí quando terminar eu volto, tá? Bem, pessoal, tá terminando aqui, né? Ó. Acho que terminou, né? Então, ó, terminou a exportação. O vídeo tá aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, ó, propriedades no vídeo, ó. Ele deu 223 MB, né? Um vídeo com 22 segundos de extensão, né? De comprimento. Ficou pesado. Então, vamos abrir ele pra ver como vai ficar. Peraí, deixa eu abrir. Ó, vou abrir com o Media Player, tá? Então, vou vir aqui, ó. Minus Media Player. Aqui, pessoal, abri, ó. Ó, o vídeo tá aqui, ó. Aí você pode adicionar, ó. Fica bacana, né? Dá um efeito visual bem interessante. E você pode adicionar ele onde você quiser, tá? Lembrando que o Google Earth também faz isso, tá? Ele faz um vídeo, né? Também de forma parecida, tá? Beleza? Então, aqui, pra terminar, né? Deixa eu só fechar aqui. O que você pode fazer aqui, por último, né? Você pode levantar os objetos, né? Que é o que a gente chama de estrudar. Então, por exemplo, imagina se eu tivesse aqui algumas edificações. Eu poderia vir aqui em propriedades. Vim aqui na opção de estrúgio, tá vendo aqui, ó? E aqui, ó. Estrúgio Feature Layer. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ó. Ele vai fazer uma parede, né? Na hidrografia. Imagina se eu tivesse, por exemplo... Deixa eu colocar aqui 100, pra exagerar. Ó. Tá vendo? Então, imagina se eu tivesse, por exemplo, edificações. Eu conseguiria fazer a volumetria, tá? Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.